O próprio ministro Gilmar Mendes já deu a pista do que deve ocorrer. O Gilmar tem muito contato com as direções das duas casas, da Câmara e do Senado, com as lideranças de vários partidos. Ele é bem informado sobre isso e ele diz, não me surpreende, não me surpreenderá se o Congresso vier com uma constitucionalização da emenda de relatório. É isso que está sendo discutido nos bastidores. Por quê? Porque a decisão do Supremo atinge uma resolução que foi votada semana passada. Agora, ela diz que essa resolução não é constitucional. Se mudar a Constituição, passa a valer. E aí a gente entende por que o Centrão estava segurando a votação da PEC da transição. Porque uma das alternativas que está sendo discutida nos bastidores aqui do Congresso, entre os chefes de partido e os comandantes das duas casas, uma das alternativas é colocar essa constitucionalidade na própria PEC da transição. É um absurdo, porque vai ser um jabuti colocado numa PEC que não trata de emenda de relator. A outra possibilidade é, mas tem para eles a vantagem de que essa PEC da transição já está no final da tramitação e pronto, você bota a PEC ali, bota a PEC, está resolvido, entra no orçamento logo. Agora, a outra possibilidade é fazer uma emenda a pensar um projeto que esteja já próximo do plenário, que esteja já em pauta do plenário, em condições de entrar na pauta do plenário, e aí votar essa emenda. Isso é que está sendo discutido por agora. Se constitucionaliza ou não para superar o fato de que o Supremo disse, olha, isso aí não é constitucional. Não é constitucional o relator determinar inventar gastos novos. Essa emenda de relator foi criada há muito tempo atrás para ser pequenininha. Era um ajuste que o relator fazia em caso de erros, para correção de rota em pequenas emendas, nas emendas, mas um ajuste pequeno. Eles aumentaram o valor da emenda, tornam-lhe positiva, permite que o relator e o presidente da Câmara e o presidente do Senado decidam para quem dá. E, além disso, colocaram ela secreta. Aí, virou essa festança e vão ter que dar uma solução. Não é crível que acabe completamente a emenda de relator, porque o progresso vai tentar esse tipo de manobra, constitucionalizar alguma coisa. Mas e aí, Otález, até para ter a sua opinião, você acha que é correta essa decisão do Supremo? Você acha que o Supremo está correto de decidir inconstitucional? Isso traz mais transparência para a política brasileira, que foi tanto alvo nos últimos tempos de ataque, nesse sentido do orçamento secreto? A primeira coisa que é corretíssimo é a questão da transparência. Atacar a questão da transparência não faz sentido. A segunda coisa que é discutível é se deve ou não ter uma emenda de relator que permita às cúpulas partidárias, ao relator e à cúpula do Congresso, negociar com o Executivo novas verbas. Se essa opção for ensejada, ela dá margem a essa negociação. Agora, tem que ser transparente. E não pode ser no montante que estava sendo, que é 19 bilhões. Você pensa o seguinte, 19 bilhões era o que estava no montante. A resolução do Congresso, aprovada semana passada, ela manteve esse valor, só que o relator e o presidente das duas casas decidiam o que fazer com os 19 bilhões da emenda de relator. Aí ela cortou 80% disso para esses 80% serem distribuídos pelas bancadas. E deixou para os presidentes da Câmara e do Senado apenas 7,5% para cada um. Ou seja, o presidente da casa, que tinha um poder de 100% sobre a emenda de relator, perdeu esse poder e passou a ter só 7,5%. É pouco? Não, é muito. É muito dinheiro, é 7,5% de 19 bilhões. O Arthur Lira fazia o seguinte, o Arthur Lira foi o melhor aluno do Eduardo Cunha. Ele fazia o seguinte, o Eduardo Cunha ganhou o apoio da casa inteira, do Congresso inteiro, distribuindo contribuições de empresários para as campanhas dos deputados que votassem nele, que formassem a base de apoio dele, deputados de todos os partidos. O Arthur Lira aprendeu com o Eduardo Cunha usando a mesma coisa, só que inovando. Ao invés de usar verba privada, passou a usar verba pública com a emenda secreta, com a emenda de relator. Então, agora, isso daí, esse poder é que vai se esvair. E eu acredito que o Supremo está fazendo muito bem colocar essa questão em xeque.